Se o sucesso é boa, a gente sempre toca, tá? Bora! Vamos que vai nós! Eita! Suinga! Pra meu atalto! Cozabomba! Vem! Queira a beça! Vem! Meu amigo Patrick Teixeira! Vem pro Patrick! Vem! Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Deitou essa boa no vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Deitou brincadeira O amor deixa marcar Que não dá pra pagar Eu sei que aí só aqui pra te ver libertar Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Quem sabe ele tão que nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra todo Vem! Filho, uma coisa fixa é boa A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor, hein? Na hora em que você chegar Filho, uma coisa fixa é boa A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor, hein? Na hora em que você chegar Eu sei que estou aqui pra te ver libertar Eu sei que estou aqui pra te ver libertar Essa doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber ele tão que nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Mas se eu fosse você Eu voltava pra todo Vem! Filho, uma coisa fixa é boa A porta vai estar sempre aberta Amor Se eu fosse você Beijo na boca E aí E aí